Fotos reais de africanos resgatados da escravidão. No vídeo de hoje conheceremos a história de um resgate de africanos escravizados através dos registros fotográficos feitos pela Marinha Britânica no ano de 1866. Você certamente nunca viu algo igual. Mas desde já, se inscreve aqui no canal e vem comigo caçar mais esta história. E se você deseja que continuemos a contar mais histórias, colabore com nosso canal. Você pode se tornar membro e com poucos reais colaborar com nossas pesquisas. Deixe a chave Pix aqui na descrição do vídeo para você nos ajudar. A nossa história de hoje começa na ilha africana de Zanzibar. Zanzibar é um arquipélago localizado na costa leste da África. Conhecido por suas belas praias de areia branca e águas cristalinas, Zanzibar atrai turistas de todo o mundo em busca de paisagens paradisíacas e uma rica cultura africana. Mas além disso, a ilha também possui uma história fascinante com influências árabes, indianas e também europeias, que isso é refletido em sua arquitetura, na culinária e também nas suas tradições. Mas também existe uma história sombria nos porões de tanta beleza. Hoje vamos visitar a cidade de Muana Koe Rekwe, que é uma área residencial localizada na Zanzibar Sul, na Tanzânia. Muana Koe Rekwe é uma região habitada principalmente por comunidades locais. Mas é no centro desta cidade, ao lado da Catedral Anglicana de Cristo, que se encontram as ruínas do último mercado de escravizados africanos do leste da África. O último mercado de escravos no leste da África foi fechado em 1873 e agora é a Catedral da Igreja de Cristo Anglicana, que foi construída em 1879 por missionários britânicos e serve como um marcador importante para este período histórico. Acompanhe nessas imagens onde seres humanos eram trancafiados para serem trafiados. Mercadores embarcavam para o continente a partir deste importante cais de Zanzibar e desapareciam por meses ou mesmo anos, retornando do interior da África com marfim, com ouro e também com escravizados. Inclusive, eu já falei sobre o comércio neste local e sobre a cidade de Kiwa, no vídeo que eu deixo aqui na descrição deste vídeo e no card para vocês. A ilha de Zanzibar era a capital do Império de Oman na África Oriental. As fortunas árabes floresceram e as redes comerciais se expandiram por todo o Oceano Índico. Depois que a Europa percebe o valor deste local na África e começa a reclamar o domínio sobre essas terras, a Grã-Bretanha exerceu cada vez mais o seu poder. E Zanzibar tornou-se um Estado britânico protegido em 1893 até a sua independência em 1963. Porém, o comércio atlântico de escravizados foi abolido por um ato do parlamento britânico no ano de 1834, após uma campanha pela Anti-Slavery Society, que foi liderada por ingleses como o político William Wilberforce. A Inglaterra passou a ser uma espécie de polícia marítima internacional que capturava navios e embarcações com escravizados. Não era porque era boazinha, mas também para manutenção de seus interesses políticos e também econômicos. E foi nas águas próximas a Zanzibar que no ano de 1866, o navio da marinha britânica HMS Daphne resgatou africanos escravizados e capturou negociantes árabes. O sultão de Zanzibar, Ghash bin Said, ele tinha um tratado com o governo britânico pelo qual ele deveria controlar os comerciantes árabes de escravizados que trabalhavam em Zanzibar. Mas, na verdade, ele estava ganhando muito dinheiro com os comerciantes e com os escravizados. Entre 26 de outubro e 4 de novembro, quando o navio Daphne navegava e policiava as águas entre Zanzibar e Bombayim, na Índia, ocorreram muitas perseguições de dôos, como pode ser visto nas entradas do diário de bordo registrados pelo capitão Sullivan. Mas antes, eu vou explicar novamente o que é um dôo. Um dôo é um tipo de embarcação tradicional com velas triangulares, que é construído em madeira e foi usado ao longo da costa leste da África, no Oceano Índico e no Mar Vermelho. Eles transportavam de forma muito ágil mercadorias, mas também escravizados. As fotos que eu vou mostrar exclusivamente para vocês agora foram retiradas entre os dias 1 e 4 de novembro de 1868 e fazem parte do relatório de John Armstrong Chalice, um tenente da Marinha Real que estava presente nas capturas. Vamos analisar mais detidamente estes registros. Vejamos esta primeira foto. De acordo com a planta do navio, esta foto foi retirada no Convés Superior, ou Gun Deck, inclusive é possível ver as entradas para o porão. E nela podemos identificar 59 adultos homens africanos, 7 meninas, 34 mulheres, 6 meninos, 2 bebês, 18 crianças e 8 árabes. Neste canto da foto podemos ver uma criança com claros sinais de desidratação. Ao lado dele, uma criança olha com medo em direção aos traficantes árabes. A menina ao centro leva a mão esquerda aos olhos como se chorasse. Ao seu lado, uma outra menina parece assustada. É importante lembrarmos que as meninas nesta idade já eram submetidas a frequentes abusos sexuais por parte da tripulação dos navios que transportavam os escravizados. Lembrando que este não é um navio escravo, mas sim o HMS Daphne que os resgatou. Vamos analisar mais detidamente agora uma segunda foto. Nesta foto, ela foi tirada em algum cômodo do convés inferior. Nesta foto, nós vemos 12 rapazes, 11 deles aparentam ser adolescentes e crianças. E um deles, do lado direito, totalmente vestido, poderia ser um dos traficantes árabes capturados, ou o que parece ser mais um tradutor dos escravizados. Pois existe uma outra foto em que um personagem assim é possível identificar. Todos os escravizados estão com sinais de grave desidratação e com aspecto faminto ou famélico. O garoto sentado ao pé da escada apresenta um pé concurativo. Outro garotinho com as mãos à cabeça olha firmemente para a câmera. O maior deles está sentado e parece ter puxado a manta, tecido que cobria as pernas, talvez por orientação do fotógrafo, pois estas imagens, provavelmente, seriam usadas na campanha anti-escravagista da Inglaterra. Vamos analisar uma outra foto. Nesta outra foto, uma foto panorâmica, é possível identificar mais de 200 africanos e africanas escravizados entre homens, mulheres e crianças. Também é possível perceber a tripulação do navio. Lembrando, mais uma vez, que este não é um navio negreiro. Nesta outra foto, para mim a mais chocante de todas até aqui, é possível ver 57 crianças africanas resgatadas, sentadas no convés inferior também. A próxima foto que analisaremos foi uma captura feita pelo navio cruzador britânico HMS Raccoon e ela foi tirada no convés inferior. Essa foto foi tirada no ano de 1883. Nesta ação, foram resgatados 35 africanos e africanas. Também tem seis tripulantes e um aparentemente tradutor, pois está assentado ao lado do oficial. É possível identificar nesta foto 11 crianças e dois bebês. A nossa próxima foto foi tirada a bordo do navio britânico HMS Sphinx. Ela mostra um ferreiro britânico removendo a algema de ferro da perna esquerda de um africano resgatado no ano de 1907. Incrivelmente. Nesta outra foto, temos seis africanos resgatados. Percebam que todos trazem marcas de algemas nos pés. Um, inclusive, tem ali o seu membro inferior inchado. Sua canela está inchada. Nesta outra foto, os mesmos resgatados agora estão com roupas que foram cedidas pela tripulação para posarem para a foto. A imagem mostra africanos que escaparam de uma aldeia de comércio de escravizados em Zanzibar e foram resgatados pelo HMS Sphinx, sendo que essas fotos são parte de uma coleção do Samuel Shedwick ao Royal Naval Museum em Portesmont. Nesta outra foto, nós temos um traficante de escravizados árabe sendo conduzido por dois policiais britânicos. A Marinha Real, que então controlava os mares do mundo, estabeleceu o Esquadrão da África Ocidental em 1808 para patrulhar a costa da África Ocidental e entre 1808 e 1860 apreendeu aproximadamente 1.600 navios negreiros e libertou os 150 mil africanos que estavam a bordo deles. Porém, não podemos esquecer que a Inglaterra participou ativamente do tráfico de africanos por quase dois séculos. Eu tenho dois vídeos aqui que tratamos dessas questões e vou deixar aqui no card para vocês e também na descrição do vídeo. E se você quer conhecer mais sobre a história da África eu tenho a honra de apresentar para vocês o nosso primeiro livro da coleção A África Tem História que é um livro paradidático sobre o Reino do Congo Introdução à História do Reino do Congo Através deste livro vocês vão conhecer a história de um dos mais longevos e poderosos reinos da África o Reino do Congo Deixo o link para você adquirir ele na descrição do vídeo Você pode adquirir tanto o e-book quanto a cópia impressa E é um prazer ter você conosco As fotografias desses africanos resgatados da escravidão são imagens fortes mas que jamais deveriam ser esquecidas Pois tudo tem história Tudo é história A África tem muita história e eu vim aqui contar ela a você A África tem muita história o que a gente pode adquirir Legenda por Sônia Ruberti